Mesmo essa redução, porque o cérebro é responsável por todas as suas funções, a respiração, o movimento, isso não chega a prejudicar essas outras funções na pessoa? Isso, eu vou pegar o modelo aqui anatômico e vou citar até um caso que vocês colocaram, o Rodolfo também botou para a gente comentar, que é o seguinte, a demência do Bruce Willis. Sei, sei, sei. Para a gente comparar com o Alzheimer. Então a gente tem a região temporal, que é a região clássica da memória. No caso do Bruce Willis, ele tem uma demência, pelo menos é o que foi relatado pela família, frontotemporal. A região frontal da gente, ela é responsável pelo raciocínio, é o que dá a nossa personalidade e justamente as decisões. A lógica, tudo isso, o bom senso, está tudo nessa região. Então quando você tem uma atrofia nessa região, o paciente perde o quê? Muitas vezes essa capacidade de julgamento social. Então ele fica inapropriado. Então, por exemplo, o senhor pode estar com a raiva que for aqui comigo, o senhor vai falar, não vou falar nada, ah, Júlio, tudo bem. Ele não tem isso. Essa pessoa não tem isso. Ele fala na hora o que está pensando. E mesmo nessa coisa, ele perde a inibição também? Perde a inibição frontal, tanto de impulso sexual. Então, normalmente a família fala assim, ele está se tornando outra pessoa. Então até a família notar o que está acontecendo, qual a grande diferença de Alzheimer? É mais precoce. Você vê que o Bruce Willis tem 60 e poucos anos e a idade de 50 e poucos, 60. A alteração de memória não é tão importante, então a pessoa lembra de tudo, conversa muito bem com você. Mas a desinibição. O que eu costumo falar para a família, quem faz isso também é o álcool. Então o álcool faz isso. Então quando você bebe, você tem uma desinibição. Você fica desinibido e o álcool atinge essa parte. Essa região frontal, a desinibição justamente essa região. Então normalmente a família... Você fala um monte de coisa que não queria falar. Que não queria falar, você age de forma impulsiva. Se arrepende depois. Se arrepende. Então a família às vezes faz aquele extremo, ele está mais inapropriado. Então às vezes faz comentário de mulher que nunca fez. Ou faz alguma coisa de falta de educação no jeito de falar com outro que não era. Só que muitas vezes, como o paciente não percebe, ele dá justificativa para aquilo. Como a gente está falando de confabular. Então as doenças que mais demoram. Até o próprio Bruce Willis, não sei se você lembra, a família já tinha anunciado uns dois anos atrás. Isso. Que ele ia parar de fazer firme, até fechar o diagnóstico. A família já estava percebendo. Já estava percebendo. E tem outra forma que é mais rara, que não é tanto do comportamento, que é das palavras. Então a pessoa começa a esquecer palavras. Ele até tem uma fluência boa, mas você fala o que é isso. Ele diz, ah, é aquilo que para escrever. Você fala, caneta, é isso. Então ele tem essa coisa da anomia, né? Ele perde um pouquinho das palavras. Já na Alzheimer que a gente está mais falando aqui, porque é mais comum. Quase 70% das demências são Alzheimer. É na memória. Na memória. Na memória. Então o paciente normalmente, a primeira memória que ele perde, não é a memória de fatos antigos, é de fatos recentes. Então ele está fazendo uma coisa aqui, esquece o que está fazendo. Ele vai sair para o lugar e ficar perdido. Doutor, então essa... Por isso que eu pergunto, se há uma degeneração de... Por exemplo, uma parte motor, ele poderia degenerar uma parte motora? Poderia, poderia. Isso é curioso, porque então vamos falar assim, porque memória é a região mais utilizada do nosso cérebro. Porque para você ter ideia, a gente está tendo essa conversa aqui. Eu estou tendo que lembrar as palavras, falar, pegar... Então assim, a memória é utilizada o tempo inteiro. Então muitos acreditam, por ser uma área altamente vascularizada, muito utilizada, nesse momento de depósito de, que a gente falou, de proteínas, de beta-amilóide, e até neurofibrina, que é tal que a gente fala, acontece nessa região, porque ela é mais utilizada. Olha que coisa. Nossa, que coisa. Porque a gente pensa assim, se há uma degeneração do cérebro, deveria degenerar todas as funções que o cérebro comanda. Mas não é, é uma coisa mais ligada à memória. E é tão curioso que, por exemplo, um familiar que tem alguém com Alzheimer, ele vai acompanhando, ele percebe que aquelas atividades mais primitivas demoram. Então, por exemplo, de se urinar, essas coisas, é fase final no caso da demência de Alzheimer. Porque o paciente tem aquela questão do pudor, da roupa, na fase inicial, o que é? Memória. Por exemplo, a questão de comer, deglutição, essas coisas, não vai perdendo. Lá na fase avançada pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer, mas inicialmente não. Mas a gente vê também pessoas com Alzheimer que, de repente, elas vão ficando, cada vez, o sono vai ficando muito grande. Modifica. Até ele emendar. Isso. Muitas vezes muda de horário, o que mais irrita a família. Porque a família diz, ele dorme durante o dia, quando chega a noite ele acorda. E vai estender, ou seja, a pessoa vai ficando muito tempo dormindo, muito tempo dormindo. Pode acontecer. Por isso que a gente fala o seguinte, a principal coisa de acompanhamento é por isso, para a qualidade de vida. Então, às vezes, o médico introduz um remédio porque esse paciente está muito agitado, ele está muito nervoso, ele não dorme bem, fica irritado. Ele não se alimenta, às vezes, bem porque não lembra e acha que já comeu. Já comeu. Então, você tem que ter um controle. Tem também que não para, que não percebe que comeu e ele come sem parar. Compulsivo. Ele acha que não comeu, a memória. Então, assim, o principal tratamento para a doença de Alzheimer se chama tratamento comportamental. Então, o médico vai ver isso, a questão do sono, vai ver a questão da agitação. Então, você dá medicações para melhorar essa parte. Interessante. Na afronta temporal, não. Na afronta temporal, a grande questão é essa questão de você, difícil de dar o diagnóstico, então a família começa, ah, não, é porque ele está mais a si mesmo, ele está mais impulsivo. Até você fechar o diagnóstico, é difícil. Dependendo. A gente vai ver agora um VT que fala um pouco sobre a relação do Alzheimer com a alimentação. Olha que interessante. A gente vai ver agora um VT que fala um VT que está treinado ao hanadeador. Amém.